Eita que a série pegou fogo! Curioso que esse é um capítulo que eu lembro dos detalhes, mas eu não lembro muito do contexto. E ao mesmo tempo é um episódio importantíssimo para absolutamente todo desenrolar não só do restante da temporada, mas do restante da série. O que eu vim falando meio que aconteceu, né? Ned estava em um Arapuca, encercado por todos os lados. São tantas alianças propostas que fica até difícil entender qual é a verdadeira aliança. O roteiro do episódio é montado de um jeito para que a gente goste do Varys, depois a gente suspeita do Varys, aí depois a gente gosta do Mindinho, aí depois suspeita do Mindinho, aí depois volta a gostar de novo. E assim as coisas vão desenrolando para dar aquela sensação de como deve ser estar no meio, do epicentro das disputas de poder. Eu gosto de ver esse episódio também pelo seu título, pelo lado do seu título, o Lobo e o Leão. Enquanto o Lobo vai farejando, investigando, se agrupando, o Leão coloca as garras para fora. Antes de continuar, se inscreva aqui no canal, deixe seu like também. Eu estou no quinto episódio dessa revisita de Game of Thrones. Vejo que muitos de vocês estão gostando aí pelos comentários, então não deixe esse projeto morrer. Compartilha, comenta, faz todos esses geti-geti do Youtube e mostra para a plataforma que isso aqui é muito relevante para você. Então eu conto contigo e vamos lá para a análise. O episódio começa com o Ned Stark desconfiando de tudo. O Lobo que observa cada movimento, que recua também, mas avança conforme as coisas vão acontecendo. Ele conversa com o Sr. Baristan Selmy e a série nos entrega um pouco desse nome lendário do universo das Crônicas e Gelo e Fogo. Sr. Baristan Selmy fala como essa relação entre ele e Ned é curiosa, outrora inimigos, agora aliados. E isso já havia sido comentado entre o guarda do Ned e o de Amy Lannister. Isso no episódio passado, se eu não me engano, no outro. Além de mostrar como, na monarquia, as alianças mudam rapidamente. Na monarquia não só. Na política, no geral, as alianças vão fluindo. Mostra também o papel do soldado dessa realidade. Soldados servem e fim. Robert pensa tudo ainda sobre essa ótica, tanto que ele espera que o Ned o sirva cegamente na reunião do conselho. Quando o Ned nega, Robert surta, Ned perde demissão e as coisas se bagunçam. Todo esse movimento mostra como Robert está das duas uma. Ou ele está cego ou ele está entediado. Ou melhor, pode ser dos dois jeitos. Ele está cego de tédio. No papo de Robert com Cersei, isso fica bem claro. Robert aprendeu a guiar tudo na base da porrada e, nesses nove anos de paz, ele está ficando paranoico, inclusive sem conseguir se desprender de uma possível ameaça que ele já venceu. Mais do que isso, Robert entende também que, em um mundo de aparente paz, os soldados, os guerreiros, eles se locomovem para onde o dinheiro vai. E como ele não tem propriamente um exército, ele tem pessoas aliadas, ele tem guerreiros aliados, mas não tem um exército, porque um exército se forma quando tem guerra, quando tem combate. Então ele tem quantidade, mas não tem unidade. E isso é fundamental para entender a ascensão do Tywin Lannister nesse cenário. Além do dinheiro, ele saia conquistando as coisas e inventando guerras para lutar. Guerreiro que fica parado cai. Político que fica parado também cai. Mas cada um luta de um jeito. Ned vinha tentando fazer política, Robert tentando fazer guerra ao evitar uma guerra. E Varys, e a galera que estava por debaixo dos panos, percebia que essa guerra estava iminente. Tanto que o Varys fala sobre isso. E isso se torna muito forte nesse episódio, essa questão de como os sussurros movimentam o poder. Estamos também vendo essa mesma temática que acontecer em A Casa do Dragão. Pequenos sussurros, pequenas fofocas conseguem mudar o destino das coisas. E aqui não é diferente. A luta no campo dos sussurros é tão forte que em um dos maiores embates do episódio não é nem a luta contra Ned e Jaime. Não é isso. É a luta de palavras e ofensas entre Varys e Mindinho, de frente para o trono. É o trono que faz aqueles caras entrarem em disputa, guerrearem, não concordarem. É a luta de palavras e ofensas. É a luta no campo da inteligência, mas também no campo da manipulação. Quem entende mais? Quem é o mais sábio nos segredos do reino? Por mais que o rei estivesse querendo uma justa para perto dele, ele queria sangue na sua frente, o que estava acontecendo é que do seu lado isso já estava ocorrendo. As justas já estavam acontecendo aqui com seus aliados, seus conselheiros, seus companheiros. Enfim, eles já estão lutando a verdadeira guerra do Game of Thrones. Eles já estão jogando o jogo dos tronos. Acho que o próximo episódio ou outro vai falar um pouco mais sobre isso. E aí eu pergunto, o que vale mais? A pancadaria entre Loras, o Cão e o Montanha ou a pancadaria entre Varys e Mindinho? Eu gosto da segunda opção. Política se faz com palavras e pequenos movimentos. Política se faz desatando nós. Ou pior, criando nós. Onde, às vezes, não existe nenhum espaço para ter nenhum nó. E é por isso que a monarquia é tão desconfiada, mas tão desconfiada que qualquer mínimo ato é visto como traição. Mesmo que sejam atos que deveriam ser vistos a partir da sinceridade, que é o caso do Ned Stark e a sua honra de não querer transformar The Lee numa eterna rebelião do Robert. E assim, o Robert vai descobrindo outro tema de A Casa do Dragão, né? A diferença entre governar e reinar. Ele é rei, mas eu tenho certeza que ele preferia o amor da Lyanna Stark a governar os sete reinos. O papo do Robert e da Cersei sobre isso é fundamental, é perfeito. Bem como o dele com o Ned enquanto tenta vestir a armadura. O Robert é um cachorro raivoso que ladra desesperadamente para os carros da rua, mas que não sabe o que fazer quando o carro para. A Cersei diz sentir nada. É bem o tipinho dela. O Ned já sente até demais, sente honra por todos os lados. E Robert, cara, ele sente desejo. E aquela coisa, dá pra desejar o que se tem? Aparentemente pro Robert não. Por isso que ele tá sempre desejando, sempre tentando movimentar e sempre se perdendo nesses movimentos. Muito bom esse episódio nisso, hein? Muito bom. E tivemos rapidinho em Winterfell, onde o pequeno Bran mostra excelente conhecimento sobre os sete reinos, o roteiro já dá um aceno para o futuro desse personagem, né? E também aproveita esse momento para expandir os universos, ou melhor, o universo. É uma maioria das vezes que a gente passa um pouco mais de tempo com os nomes das famílias, brasões, heráldicas, lemas. E essa foi uma das coisas que fez eu realmente me apaixonar por esse cenário como um todo. E desde que eu li o primeiro livro, nunca saí daí. Para um pouquinho ali e acolá, mas sempre volto pra ler. Inclusive, pra quem fez como eu, né? Ou seja, leu o primeiro livro antes da primeira temporada, é bacana perceber os olhares desse episódio. O Bronn, ele já chama a atenção do Tyrion, e também vice-versa, né? Mas o Renly e o Mindinho também trocam olhares cruzados quando, por sua vez, o Renly e o Loras se olham. Então, todo esse lance da suspeita acontecendo. Conhecemos também uma das passagens secretas da Fortaleza Vermelha, sobre as quais eu já falei em um vídeo de Em Detalhes de A Casa do Dragão. A Arya, ela vai das catacumbas e sai lá longe na praia. Na cena que volta, mostra toda a sua força e também seu jeito de lidar com as coisas. Ela vê o nada sutil Varys confabulando sobre o seu pai e, ao falar pra ele sobre isso, desencadeia várias coisas, várias situações. Pra você ver como uma questãozinha, uma situação muda muita coisa nos caminhos, na situação, na ordem, digamos assim. E é muito curioso, porque o Varys acabara de propor aliança com o Ned e agora o vemos confabulando contra ele. Então, esse episódio me parece demais, como uma trama de espiões, só que você não sabe nem quem são os espiões de fato e nem a quem ele serve. Quando você sabe o espião, você não sabe a quem ele serve. Isso eu sentia muito no livro também, característica marcante na escrita do George Martin, que é confundir o leitor a partir da falta de maniqueísmo. Assim como, ao conhecer a irmã de Cat, eu também lembro de me assustar como que a série abordou tão diretamente uma descrição difícil de ser composta. Tudo no Vale, tudo no Ninho ali é difícil de colocar em tela, mas fica a prova aqui que não há nada impossível de ser mostrado. Se tá escrito em algum canto, como diria o Stanley Kubrick, dá pra ser filmado. Game of Thrones é sádico por natureza, também é irônico, também é perverso, e o Vale meio que tem tudo isso. O Ninho é um local tão bonito, mas abriga uma mãe e um filho completamente apegados e toda essa revolta deles para com os Lannisters, que mostra como realmente o poder corrompe, o desejo de vingança também corrompe, deixa você até da cabeça. A retórica do Tyrion começa a surgir, bem como também a certeza que seu irmão fará tudo por ele. E aí a gente vai lá do outro lado. O Jaime Lannister acuou o Ned Stark, e essa cena do Jaime e do Ned meio que fecha com o que o Baristan Selmy falou no começo do episódio ao dizer que viu o Ned derrubar vários guerreiros. Olha como o roteiro é engraçado, né? Ele prepara o terreno para a gente entender que se a luta fosse justa, o Jaime estaria morto. Mas os Lannisters são isso, por isso que eles vão colocando as garrinhas para fora. Não que eu não goste de Lannisters, só tô dando a real. Ned teria vencido. Enfim, há quem duvide? Cara, esse é um belíssimo episódio. Eu adoro esse episódio. É uma belíssima transição, é um novo setup. Se as coisas vinham se organizando, o roteiro desse episódio joga tudo pra cima e evidencia que Game of Thrones tem dessas. Nada é bom demais que não possa ser bagunçado. Nada é perfeito em um texto onde qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa, pode mudar, já que ela não tá nem do lado nem do outro, precisamente. Pior ainda, nada é tranquilo quando tudo parece ser ou suspeito ou fruto de espreita. Esse episódio é um belíssimo jogo de espiões. Pena que quem não tem seus espiões perfeitamente no jogo perde a batalha, perde algumas partidas. Mas enfim, agora começa outra série, agora começam outros assuntos. Cada núcleo tem uma confusão, cada confusão um tema e cada tema uma trama diferente. Muito bom mesmo. Tô empolgado com esse quinto episódio. Espero inclusive te ver no próximo vídeo, tá? Esses são vídeos mais frios, que não cabem tanto no algoritmo super quente do YouTube, então, por favor, peço que compartilhe, que espalhe a iniciativa. No mais, muito obrigado por chegar até aqui comigo, um forte abraço e tchau.